Nunca gastes tudo Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Como não podia ter, então comida fui comprar Já me comem o dinheiro, não posso tudo gastar Como não podia ter, então comida fui comprar Já me comem o dinheiro, não posso tudo gastar Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Quando dei para ela muito eu tinha comprado Já não tinha mais dinheiro, dinheiro vou-se furar Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto Meu querido marido Meu querido marido, seu dinheiro me emprestou E no fim de um mês pode ser que venha o resto Nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, nunca gastes tudo, amor No fim de um mês pode ser que venha o resto E no fim de um mês pode ser que venha o resto E aí